Sejam todos muito bem-vindos à Flávia Geral TV. Vamos conferir, sem enrolação, no vídeo de hoje, os melhores momentos de Bragantino vs Flamengo. Os créditos são da Massa Bruta TV e essa partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Lembrando para vocês também que esse time do Felipe Luiz, daqui a 10 dias, no dia 24 de agosto, vai jogar a final do Mundial contra o Olimpiakos no Maracanã. Sem enrolação, vamos conferir os melhores momentos. Assunto, Red Bull Bragantino, nós temos aí essa 18ª rodada, conhecida também como penúltima rodada. Para você, amigo torcedor, o Flamengo vem em campo assim, ó. Diogo Alves é o goleiro número 1, Daniel Salles aparece com a número 2, Iago, capitão da equipe número 3, João Souza 4, Rayan Lucas número 5, Zé Wellington meia dúzia, Adriel tem a número 7, Caio Garcia 8, Pedro Leão número 9, Guilherme 10, Victor Silva número 11. E agora sim eu vou anunciar o que eu tinha dito ao David Xavier, porque o técnico do Flamengo, nada mais nada menos dele, Felipe Luiz. Da seleção e de tanta gente. Linho número 11, o técnico é o Maurício Souza. Continuo do lado esquerdo, o time do Flamengo de tanta gente. Quarteto de arbitragem, tá aí na sua tela. Com Gabriel Henrique Meire da Bispo, é o árbitro central. Assistente número 1, Robson Ferreira Oliveira. Assistente número 2, Ítalo Magno de Paulo Andrade. Está rolando para você aqui em Atibaia. Capitão da equipe é o comandante por ali, já manda no meio. Já faz a articulação da jogada. Adriel tentou um cruzamento, chega o goleiro Fernando ali. Não temos nem dois minutos de jogo. Você vê que o Adriel insistiu e ganhou a bola. Partiu em diagonal. Chegou para a batida. A defesa no arremate do Victor Souza. Goi, hein, David? Primeira oportunidade do Flamengo. Bom chute rasteiro do Victor Silva. O Camisa 1 conseguiu acelerar o jogo ainda para poder fazer esse corredor na escapada. Vem o time do Flamengo, este é David e Xavier. A maior e melhor leitura do jogo para você no Campeonato Brasileiro Sub-20, Victor Souza. Vem ele, o melhor Silva. Onde eu falei, Souza Silva. Tem um lutamente nada, era o Danilo. Vai dentro, Zélin. Vai dentro, Zélin. Vai dentro, Zélin. Jogada com o Marcelinho. Pela direita, o cruzamento. Red Bull Bragantino, Cleiton. Camisa 15 está como opção aí no banco do técnico Maurício Souza. O Thiago Souza está perguntando se esse é o time treinado pelo Felipe Luiz. É esse mesmo, o Felipe Luiz. Olha a bola do Flamengo, a batida! Conclua David e Xavier. O Flamengo chegou com o perigo. Uma boa jogada. Inversão ali com o João Douglas. Dentro da área, né? Porque o time do Red Bull Bragantino não adianta 4-2, que é o que geralmente acontece quando a equipe não tem aposta de bola. A gente vê a saída. Jogada aqui com o Lago. Toca de bola na tentativa do João Vitor. Bola no meio. É boa jogada. Tentou buscar o ângulo direito. A recomposição é boa, muito boa. Se fecha muito bem, faz ali uma linha... O Red Bull Bragantino avance a área do Flamengo. Consequentemente, quando essa bola é cruzada... Tocou errado, né? Muito toque errado aí na saída de bola, tanto de Flamengo como do Red Bull Bragantino. Victor Silva levantou a cabeça. Pode pintar o cruzamento. Cruzamento, o cabeceio. Acaba. Eu gosto de futebol. Os meus amigos, minhas amigas estão no futebol. Olha o Red Bull Bragantino. A tentativa da jogada. O general da equipe do Flamengo mandando um abraço diretamente do Rio de Janeiro, Edu. Do Zé Wellington, grande Zé Wellington. Descida do Victor Silva. Vem o time do Flamengo. Passou para a língua de fundo. O cruzamento. Tira a saída. Quando ela cair, ela fica com ele. O Guilherme, olha o Gui. Tocou. Pode o capitão da equipe. O Iago bater dali. Foi o que fez. Batida de longa distância. Ela passa à esquerda. Olha a jogada. Tem a ativa com o João Vitor. Jogando a direita. O cruzamento. Opa. Cruzamento da direita para a esquerda. Arremou ao estilo. Nesta primeira etapa. O próprio Zé. Fez o cabeceio. A grande defesa do Fernando. David vai falar que o jogo, ele vem. Numa cadência. Aí está a grande defesa. A imagem recuperada para você. Saninho. Girou para cá. O canhotinho. Toque de bola. Sempre com ele e com o lago. Cruzamento. Passa por todo mundo. Vai chegar batendo ali. Foi o que fez. Pegou forte na bola. Tirando tudo ali o Iago. Meteu o cabeção na bola. Ela fica truncada. Marquinhos. Ajeitou. A batida do Gabriel Amaral. Nesta segunda etapa. Pé direito na bola. Bola na área. Passa por todo mundo. Vai sobrando. A batida pela esquerda. O cabeceio. Consegue a recuperação. Beleza. Maravilha. Olha a tentativa do Marquinhos. Fez o giro. É boa. A bola vem descendo ali pela direita. Ele e o lago. No cruzamento foi interceptado. Chegou ali com a solona. Mas estava fora. Então não foi. Ele e o Pitico. Bahia. É. Por aí vai. Para comigo seu Pitico. Olha o Felipe. Boa bola. Partiu em diagonal. Pode pintar o gol do time do Flamengo. Adriel. Quase. Aos 12 minutos. Revejo aí. Partiu em diagonal. Não foi nem o goleirão. Acompanhando a massa bruta TV. Atenção. Aí todo mundo em Bragança Paulista. Com o Red Bull Bragantino. Está valendo tudo isso. Fugiu da marcação da falta. Matou no peito. Colocou no chão. E na hora do arremate. Do foco no segundo tempo. Mas agora já encaixou seu jogo novamente. Tentativa da jogada. Fez boa. Proteção. Fez o giro. Que bom. Toque de bola. Descida. Mais uma vez o time do Flamengo. Puxou na esquerda. Ele abola o goleiro e o gol. Ele abola o goleiro e o gol. No arremate. Partiu. Passou pelo primeiro marcador. Vem na jogada. Na tentativa dele. O lago. Olha a batida. Pode pintar o gol do Red Bull Bragantino. Incrível. Esquerda. Toque de bola mais uma vez. Ih, rapaz. Tocou errado, hein. Está livre a marcação. Partiu. Em diagonal. Ele abola o goleiro e o gol. Ele abola o goleiro e o gol. E o gol. Guadalho. Goleiro e o gol do Flamengo. Goleiro e o gol do Flamengo. Goleiro e o gol do Flamengo. Na grande jogada em encontragolpe. Na falha. Na marcação. E aí deu um toque sutil, né? Estava aberto o setor esquerdo. Aí ele evoluiu. Partiu em diagonal. E bateu. Recua. Recomeça. Está atrás. Tentativa da ligação. O João Douglas vem ali na cobertura. Mas acabou tentando o domínio. Ficou pedindo. Que peixe foi esse, professor? Já vieram. Eu quero ouvir. Ele deu o cartão amarelo. Marcou a penalidade. Ele marcou. Vamos rever. É assim. Sofre a carga. Cai. Tenta a finalização. Que baia. Correu. Deu uma paradinha. Bateu. E o gol. Gol. Do Flamengo. Iago. Camisa. Número 3. Em cobrança de pênalti. Ele bateu forte. Alto. Sem chances para o goleiro Fernando. Autor do segundo gol. Sobe ali tirando de forma parcial. Porque tem... Opa! Tomou o tranco ali. Não teve o mesmo critério. O jogador do Red Bull Bragantino. Confesso que eu não vi o lance. Nossa origem. Mas vem o time do Flamengo. Tentativa da jogada. Em diagonal. Levou todo mundo, né?